INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL PARA SER NOTIFICADO DE MAIS VÍDEOS E NÃO SE ESQUEÇA DE CURTIR NOSSOS VÍDEOS. Oro soube de todos os fatos e sua raiva cresceu tanto rum. Depois de saber desses fatos, vai até a luz e você gritou com ele muito forte. Essa discussão entre sua alma e o Legtead chega ao fim e Oron vai para o quarto em um estado de muita raiva, ele está com muita raiva e de quem tirar sua raiva não pode saber. Meu filho quer ir para o quarto sozinho para acalmar a raiva e diz que quer ficar sozinho. Seu filho quer reduzir essa solidão e vomitar sua raiva, oh Allah, para manter essa raiva, ele se bloga e começa a desovar a porta. Enquanto isso, o minuto percebeu o quanto Oron estava zangado e o chamou para acalmá-lo. Ira, olhando todos os cômodos da casa, não encontrou o que estava cheio, viu Oron perfurando o véu. Ele toma medidas para acabar com essa tristeza e fornecer a Oron a vida com a qual ele agora está feliz. No final dessa felicidade, Ira quer fazer o possível para restaurar seu relacionamento com a maturidade e levar uma vida feliz para sua alma. Justamente quando Oron está prestes a socar a parede, Ira segura as mãos de Oron e olha para o filho com os olhos. Cheio de amor. Enquanto Ira está olhando para seu filho, por favor, não pare, você está se machucando. Oron olha para Ira e diz que está muito feliz em vir até ela e ajudá-la porque está pensando nela. Ira quer passar juntos esses lindos e felizes momentos de seu filho e estar com Ira no final dessa felicidade. Seu filho lentamente desce a mão e coloca na mão de Ira. Ira pega a mão de Oron e coloca pomada para curar as feridas nele. Depois de segurar por um tempo na mão do meto, coloca a mão de Oron no joelho dele. Então ele coloca a própria cabeça no joelho do filho e diz que quer o filho dele para ser feliz agora e que ele não vai deixar ninguém machucar sua alma. Como você acha que Oron vai reagir depois desses comportamentos de Ira? Como vai se comportar Oron no Irã? Como vai se comportar Oron entre Kira e Oron? Oron sempre quer que a história seja feliz e viver uma vida muito boa com Ira. Nos próximos capítulos o que vai acontecer depois dessa briga de Afif? Que tipo de vida vai levar o Oron e a leveza? Curta nosso vídeo, se inscreva e deixe seu like e comente nos comentários do nosso canal. Tchau, divirta-se, obrigado você. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Ele atendeu o telefone com uma duro e duas vezes e, após o telefonema para o filho, de repente se dirige ao hospital e diz ao filho ao telefone que a irmã e o sobrinho são culpados e que estão com problemas. Sua alma vai imediatamente para o hospital e começa a cuidar da mulher no hospital. Seu filho está esperando que esta mulher acorde imediatamente e obtenha respostas para suas perguntas imediatamente. Enquanto isso, ele está em uma situação muito difícil na mansão e tem muito medo de que Oron descubra a verdade. Ele diz que vai se machucar muito quando souber a verdade, por mais laviana que seja, e que não vai mais se colocar no lugar da mãe depois que souber que ela é a culpada. Ele diz que quando souber a verdade, destruirá tudo e toda a paz nesta casa terá desaparecido. Ele imediatamente informa a empregada da casa e quer que essa mulher seja eliminada e destruída imediatamente. Quando fui ao hospital, disse para ver se Oron e Irem encontraram a mulher no hospital e ela estava ao lado dela. O Maduro sabia tudo de antemão e tomava todas as precauções para que nada acontecesse com a mulher. Ele informa a dona da casa de ânimo leve. Você deve dar um jeito de eliminar essa mulher. Ele nunca deve falar. Se você falar, a dona da minha casa diz que todos nós vamos nos machucar. Aceitando isso, ele toma medidas para eliminá-la e silenciá-la completamente. Você acha que a enfermeira vai conseguir isso? Você acha que a vida da mulher vai acabar ou o que vai acontecer nos próximos episódios? Oron será capaz de impedir essa tentativa de assassinato? Ira e Oron virão resgatar essa mulher? O que você acha que vai acontecer com essa enfermeira? Todos os jogos de Afif serão revelados. O que você acha que os demônios de Adan Afif vão fazer? Por favor, continue nos assistindo. Assine nosso canal e deixe nos comentários. Para que as aventuras da Dilekira acabem e para que nosso casal seja feliz e tenha um filho, siga-nos, comente-nos e inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Oron soube de todos os fatos e sua raiva cresceu. Oron, depois de saber desses fatos, vai até a luz e você gritou com ele muito forte. Essa discussão entre sua alma e o Ligtead chega ao fim e Oron vai para o quarto em um estado de muita raiva. Ele está com muita raiva e de quem tirar sua raiva não pode saber. Meu filho quer ir para o quarto sozinho para acalmar a raiva e diz que quer ficar sozinho. Seu filho quer reduzir essa solidão e vomitar sua raiva. Olá, para manter essa raiva, ele se bloga e começa a desovar a porta. Enquanto isso, o minuto percebeu o quanto Oron estava zangado e o chamou para acalmá-lo. Ira, olhando todos os cômodos da casa, não encontrou o que estava cheio. Vi Oron perfurando o véu. Ele toma medidas para acabar com essa tristeza e fornecer a Oron a vida com a qual ele agora está feliz. No final dessa felicidade, Ira quer fazer o possível para restaurar seu relacionamento com a maturidade e elevar uma vida feliz para sua alma. Justamente quando Oron está prestes a socar a parede, Ira segura as mãos do Oron e olha para o filho com os olhos cheio de amor. Enquanto Ira está olhando para seu filho, por favor, não pare, você está se machucando. Oron olha para Ira e diz que está muito feliz em vir até ela e ajudá-la porque está pensando nela. Ira quer passar juntos esses lindos e felizes momentos de seu filho e estar com Ira no final dessa felicidade. Seu filho lentamente desce a mão e coloca na mão de Ira. Ira pega a mão de Oron e coloca a pomada para curar as feridas nele. Depois de segurar por um tempo na mão do Meto, coloca a mão de Oron no joelho dele. Então ele coloca a própria cabeça no joelho do filho e diz que quer o filho dele para ser feliz agora e que ele não vai deixar ninguém machucar sua alma. Como você acha que Oron vai reagir depois desses comportamentos de Ira? Como vai se comportar Oron no Irã? Como vai se comportar Oron entre Kira e Oron? Oron sempre quer que a história seja feliz e viver uma vida muito boa com Ira. Nos próximos capítulos o que vai acontecer depois dessa briga de Afif? Que tipo de vida vai levar o Oron e a leveza? Curta nosso vídeo, se inscreva e deixe seu like e comente nos comentários do nosso canal. Tchau, divirta-se, obrigado você.